Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CESPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com a código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um vídeo aqui no CSGO.net. Tô hoje aqui trazendo pra vocês as novas caixas. Hoje é domingo, aí, 8 horas. E, mano, isso saiu agorinha as novas caixas de mobile games, games de celular, né, games mobile. 30% de desconto em todas as caixas do site, cara. Tá bem baratinho as caixas. E novas caixas aqui, vamos testar todas elas. Lembrando, código amigo ativo aí, cara. 35% de bônus no depósito, mais brindezão aí. Passou no começo do vídeo aí, fiquem de olho, bem nice. Mais bônus de nick. Tudo no começo do vídeo explicado certinho pra vocês. E, M9, o que você já achou dessas novas caixas só olhando, cara? Cara... Meu jogo preferido é esse daqui. É, eu já vi. Eu tô jogando o Pokémon GO, né? Ah, mas, mano, o Clash of Clans, pra mim, foi um dos primeiros jogos de celular top que teve assim. Que era o tipo de jogo que tinha bem antigamente no Facebook, tá ligado? Jogos, acho que é Flash que fala, sei lá. E o Clash of Clans, cara, pra mim, foi uma inspiração de celular, tá ligado? Que era um jogo que, no começo, não rodava no celular ruim. Tem que ter um celular bonzinho pra jogar esse jogo. Eu lembro que eu tinha um celular, aí meu celular estragou. E aí eu fiquei, tipo, um ano sem jogar esse jogo, porque meu celular novo não funcionava ele, cara. É, né? Você já jogou Clash of Clans? Já. É massa, cara, é massa. Clash of Clans, eu joguei. Dos outros ali que eu conheço, ó, por enquanto a caixa... O Subway também. A caixa tá sem um negocinho. O que eu conheço daqui, ó, Clash of Clans. Pokémon GO e Subsurface. Esses dois aqui, eu nem sei o que é isso, velho. Eu também tava tentando ver. Nunca me meti isso daí, mano. Por enquanto, foi três abertura, dois Profit. Que isso, velho? Eita. Tá legal a caixa, hein, mano? Mais quatro? Tá, só o que eu falei. Mas beleza, perdemos um dólar. Doímos sete ano passado, então... É Profit, né, cara? Profit. Tá, mano. Ela tem praticamente as mesmas skins azul da semana passada. Só mudou mesmo as vermelhas. Que tem Bullet Queen, Shatterbox, Nova Antique. Mano, o que eu gosto. Porque essa Nova, essa Antique e essa Shatterbox, eu tenho certeza que elas vão vir bastante. Igual essa MP7, tá ligado? Ó, pode ver. Tá sempre quase pagando. A dualzinha ali também, tá pagando bem. Pode ver que as skins tem vários valores, tá ligado? Então pode sempre estar dando Profit aí, se der essa ordem da Shatterbox um pouquinho mais cara. Ó lá. Beleza, tá legal essa caixa, velho. Então estamos tendo Profit de 8 dólares na abertura dela, uma caixa de 70 centavos, cara. É, cara. Tá dando bom. Guys, a gente gastou aqui, então, nessa caixinha. Vamos gastar até 300 dólares. A gente estava com 29 Profit. Praticamente está se pagando. A gente está perdendo 20 centavos quando perde, cara. Então, pô. Tem umas duas... A dualzinha ali também está pagando bem, pô. Sim, a dualzinha. Essa Famas aqui, ela pode pagar bem também. Ó lá. 1 dólar, 3 dólar. E 1,44. Beleza, cara. Ó. Gastamos 29 dólares e ganhamos 41, cara. 11 dólares. Foi 12 dólares de Profit. Essa caixinha, meu irmão. Bem igual a caixinha de 29. É. Vamos para a Doge Jumpler de 2 dolinho. Eita, mano. Tem muito sticker na caixa, ó. Mano, eu nunca ganhei um sticker nessas caixas aqui. Só ganhei um sticker em contrato, ó. Eu também não lembro de ter tirado nenhum. Ah, essa daqui pode vir 11 dólares que o Capdor tirou aquele dia. Não, veio 1. Beleza, praticamente quase... Chegou perto, ele perdemos 50 centavos. Cara, tem muito skin top nessa caixa, velho. Na moral. Está boazinha, né? O problema dessa caixa aqui é essa Alga e essa Desert. Essas são pro... Desert não. Que? Essa Alga aqui, ela veio Star Trek, porque essa Alga é bem baratinha, velho. Ó. É, mano. As caixinhas tá legal. Mas você viu o valor que pode vir a Alga, né? Que é por centavo. É, talvez as Alga e os stickers não paguem, mano. Verdade, os stickers. Não, mas o sticker no mínimo é 1 dólar, cara. Witchfire? É aí, ó. 50, filho! 65 dólar. Ai, tomei um choque, encostei a boca no microfone. Ai, desgraça. Mano, gastamos 8 dólar e ganhamos 65, cara. Que isso, cara? Tomei até um choque aqui no microfone, velho. Meu Deus. Ainda bem que tá sem câmera. Opa, opa, opa. Profit de novo. Não tem como. Profit de novo. 4, 3, 4, 2... Olha aí, M9. Caramba. Olha aí, M9. 11 dólar, gente. Olha aí, 11 dólar. Tem o souvenir, eu acho. Ou Star Trek. Só pode Star Trek. É, Factor New. Mano, quando dá ruim, ainda vem uma skin que quase paga, tá ligado? Olha isso. Quando dá ruim, ainda vem uma skin que quase paga, cara. É, pô, não tá ruim, não. Tá ótima essas caixas, cara. Pelo menos a primeira e a segunda tá ótima. Olha lá. Discoteca. Pode vir 100 dólar isso daqui. Olha lá. 3, 3, 6. Quando dá prejuízo, é prejuízo de um dólinho um pouquinho, tá ligado? Quando dá profit, é profit imenso, cara. Olha isso. Prejuízo de um dólinho, profit de 5. Olha lá. Cara, tá com uma constância muito boa de drop essa caixa. Pode abrir ela, guys. A gente tava com 341 dólares. Vamos ver quantos que a gente tá? Ó, vem a curse. A curse pode vir até 16 dólares. 2, 7, 3. Olha lá. Quase pagou. Tavam com 341. A gente tá agora com 415. Mano, a gente profitou 70... Mano, a gente profitou 60... 75 dólares na caixinha de 2, velho. Que isso, cara. Demais, velho. Mano, 4 dolinho. Cara... Então... Basilisk... Tá boa. Sério? Tudo é bom nessa caixa? A impressão minha é que tudo é bom nessa caixa. Mesmo não pagando algumas coisas. Tipo essa daqui. Perdemos 1 dólar. O que não pagar aí vai ficar beirando. Exatamente. Essa beason aí... Ela tem que ir em Star Trek. Senão ela é bem ruim. Essa beason aí... Só que ela é lindinha essa beason, cara. Olha lá. Vem 1 dólar. Não é uma perda total, tá ligado? O que é isso, cara? Como assim, mano? Dois revolvers fade, velho. Mais um revolver fade. A basilisk pode vir 1, 7 ou 15. 5, 15, 5, 25 profit. Mano, o que é isso? Dobramos. 1 a gente abriu 8 dólar e veio 30. Agora abriu 15 e veio 25. Abriu 12, na verdade. Podia ter ficado assim, mas veio uma bullet rain de 9, 2, 3. Mano, só por... Pronto, a gente pagou. Achamos uma que não paga. Olha aí, basilisk. A Maggie passou quantos? Eu não vi o preço dela. A Maggie falou 40 centavos. Ah, a Hit, né? É, ela é ruimzinha mesmo. Ela e a Tether. Por isso que às vezes é bom não abrir uma dessa caixa. Porque se pegar só uma dela... Ó, a Pore Loader pode vir até 3 dólar. Ela veio 1, 1,40. 9, 13. Perdemos 3 agora. Agora tomamos prejuízo, ó. Tá vendo? Agora tomamos 1. Só que, mano, a maior parte das vezes está sendo profit. Essas caixas estão bem balanceadas, cara. Está bem legal essas caixas. Para, 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 para. Já pensou uma luva e uma faca? Uma luva e uma aço móvel, velho? Water Elemental de 4, 4, 2, 1, 12. Ficou perto de pagar. 8, 6. Pagou. 18 dólar. E as últimas 4. A gente estava com 415. Vamos ver se a gente profitou. Qual tomou prejuízo nessa caixa. Eu acho que a gente profitou, cara. Porque está sendo difícil tomar prejuízo nessas caixas aqui. Olha lá. Nossa Senhora. M9. Golden Coil. Stalker. Water Elemental. 7, 4, 10. E olha que ruim o preço dessas skins aqui ainda, velho. 24 dólar. Mano, estava 415. Agora a gente está com 450. 37 dólar de profit não tapa. Vamos para a caixa do Pokémon Go agora. Mano, está ótimo essas caixas. Eita, essa caixa aqui. Nossa, essa caixa está me cheirando hip, hein, velho. Ou não. Está estranho. Só falta vir uma simbol de 200 dólar, só porque eu falei isso. 25 dólar. Humilde. Ah, essa caixa está me cheirando hip, velho. Não, mas tem umas skins. Porque tem muito skin cara aqui, velho. É difícil isso skin cara, tá ligado? Tipo agora. Nossa senhora. Um centavo essa bíblia aqui. 67, 3 dólar. Perdemos o Daydol. Então, essas azulzinhas aí estão meio... Filho, essa caixa aqui, galera. Se você der azar, você pode se ferrar muito. Então, toma cuidado com essa caixa aqui. Ó, Aquamarine. Sticks. 2. 105 dólar. 105 dólar. O quê? O que a Aquamarine é essa? Mano, é uma Minimal Air. 168 dólar M9? O que é isso, cara? Vou até abrir 4 rápido aqui. 4, 9, 7, 2, 23. É. Mas que é do mesmo jeito. Quando não está pagando, está chegando perto. O problema com essa caixa aqui, se você der para o azar de abrir tipo 4 e vir 4 avisas aqui. Nossa. Ou essa Wave Spray que é 10 centavos. Só falta mais uma de 105 dólar. 15 dólar, beleza. Eu acho meio a win assim. Sim, eu estou achando essa caixa meio a win também, velho. Ó, agora eu acho que não deu bom, velho. Griffin de 8, 4, 1, 14. 4 rápida. 4, 86. Essa é linda essa M9. 6. Tá, começamos a dar um prejuízo agora de 10 dólar aqui. Começamos com 452, né? Quanto será que a gente está? Estamos com bastante, mas a gente trocou uma caixa de 100 dólar, velho. É, gás. Essa caixinha aqui, ó. Vou falar para vocês. Essa caixinha aqui, ela está mais ou menos. Mesmo pagando, você pode acabar tendo azar, mas compensa. Pelo menos você tentar abrir uma dela aqui, ó. Vem aqui, abre umazinha. Vai que você tira a sorte grande aí, tirar uma fafinha. Ou pelo menos uma se move, uma com a marina aí, que está vindo bastante, cara. E se você perder, provavelmente você não vai perder muito. A não ser que você tire um abismo, né? Tirar tipo uma Fevergrinds aí, você vai perder às vezes 1, 2 dólar aí, ó. Às vezes até paga. Mano, a gente está com 452, a gente está agora com 522. Profitamos 70 dólar nela. E, mano, última caixa, Subway Surfers. Eu não tinha visto assim. Mano do céu. Não sei. Tem skin para dedéu. Tem muita skin ruim. Tem muita skin ruim. Eu até me arrependi de ter vendido tudo para abrir aqui. Essa skin é 8 dólar. Ok. Essa skin aqui é de 2012, né? Eu acho que é 2013 ou 2012 essa skin aqui, né? Red Leather. Quando eu vejo uma skin que eu nunca vi, eu já sei que é 2013. 2014, 1 de julho, ó. Coleção Baggage. Ela é da Jet Set. Até aí, porque ela é, cara. E veio uma nova de fábrica para a gente, cara. Mas ela não pode dar prejuízo, olha isso. Beleza, legal. Legal. Só que tem Big Iron, que é 3 dólar. Tem Cortex, que é 4. Conspirância, que é 3. Tem bastante... Ó, essa daqui não paga. Nenhuma das duas paga. Só não sei que a Cortex vem, cara. 9. Ah, as duas pagou só porque eu falei. Legal. Veio no estado bom. Tá bom. Pelo menos tá vendo que a skin tá vendo no estado bom, né? Uma Clássica Crazy Heart seria legal, cara. Mano, tem todas as skins top do CS aqui, ó. Muitas skins top, na verdade. A Directive pode vir uns 1 dólar ou 10. Tá vendo, ó? Essa daqui é prejuízo. Nossa. Gastamos 30, ganhamos 8. Beleza, recuperamos. Recuperamos o que a gente perdeu. Tá bom. Vamos abrir 4 aqui agora. 9. Tá muito bom essas novas caixas. Pessoal, tá muito bom as novas caixas. Algumas, essa de 10 e essa de 6, um pouquinho mais arriscada por ser mais cara. Mas é aquilo, né, cara? A caixa é mais cara, é arriscado. Mas a chance de você tirar um profit grande, tipo esse daqui agora, ó. Nem foi grande. Foi 8 dólar, mas a chance é bem maior também. Ou de você tomar um hip igual esse daqui agora, que a gente perdeu 30 dólar. Né. Por isso que é sempre bom, se você não tá com muito saldo, arriscar em abrir mais caixas possível. Mais caixas baratas. Mas se você tá com bastante saldo, vamos dizer que você depositou 200, 300 dólares aí, igual o pessoal faz. Mas compensa sim, cara, arriscar algumas caixas dessa daqui, ó. Você pode sair e tirar um profitzinho bem top aí, cara. Pegar uma skin boa, às vezes você pega uma Kill Confirmed, uma Red Fire, uma Imperatriz aí. Bem legalzinho, cara. Tem até Fire Serpent na caixa, velho. Fire Serpent, Grafite. Tem faca, velho. Essa Clássica aí. A Clássica não é uma faca tão cara, então não deve ser tão difícil de ganhar ela, cara. Pegamos uma luva. Uma luva. Tá bom que é a luva mais feia do CSGO. É a luva mais feia do CSGO. Mas, indiferente. Pegamos uma luva. 111 dói. Então, todas as caixas, praticamente, a gente conseguiu um profit monstruoso, cara. Menos na de 6, né? Não, na de 6 a gente pegou a caixa de 100. Todas as caixas a gente pegou na de 2, a gente pegou uma skin de 20 ali, na outra de 50. Então, cara, foi bem legal. Ó, e vamos abrir tudo aqui, guys. Vamos ver quantas que a gente consegue. 14, lembrando que a gente tava com 515, né? Eu não sei se a gente vai estar no profit, pra falar a verdade pra vocês. Ah, tá sim, pra da luva. Não, era 550, cara. Não, 515. Neonor. 137. E se você der sorte de uma Neonor de 100, uma de 100 aqui de 30, cara? Tudo depende da sorte, cara. Pega escrito aí que deu pra esse GM4 de 200 dólares, cara. Tá ligado? Então, velho, é só questão de você ter sorte, velho. E também não sair arriscando todo o seu dinheiro numa caixa só, né? Ó lá, 17, 2, 4. A pessoa vê essa 12 aqui e fala, re-pay, tá ligado? Aí profita 20 doll praticamente, 10 doll. Ó, o filho de Deus ganhou uma faca, que isso, velho? O filho de Deus, velho? Nessa hora até os ateus reza. Se antigos, 28, 8, 8... 38! Ai, cara, eu tô me em choca de novo. Mano! Eu tô beijando o microfone toda hora sem querer, mano. Tô me deu de choque, cara. Meu Deus do céu. É tanta mitagem nessas caixinhas aqui que tá foda. Tô tomando até choque, velho. Menor, a gente tava com 515. E vamos ver quantos que a gente tá? Tô saindo aqui do site com 535. Mano, pode ver. A caixa mais cara é empreendimento profite, você viu? Sim. É isso, guys. Foi eu testando as novas caixas aí, mobile games. Muito top. Pode abrir essas caixas aí, porque a que tá top, cara. Só profitão aí, principalmente a de 69, a de 2 e a de 4. Beleza? Abra no de 4 aí, bem top. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, utilize o código amigo e faça o formulário aí pra ganhar um brindizão. Lembrando que as entregas, pra quem não tá sabendo, as entregas do dia 26 do mês passado que faltou pra frente, até dia 11 de agosto, vão acontecer tudo dia 11, que é o dia que libera todas essas skins que eu comprei aqui, ó. Libera todos dia 11, dia 12, dia 13. Então, dia 11, começa as entregas das que faltaram mês passado e a desse mês. São 550 skins por enquanto. Então é isso. Quem gostou, deixa o like. Pode utilizar aí o formulário limitado. Até nós. Valeu. Então, tchau, M9. Valeu, galera. Fui.